O amor é paciente, o amor é bem-fezejo, não é invejoso, não é presunçoso, nem se incha de orgulho, não faz nada de vergonhoso, não é interesseiro, não se encoleriza, não leva em conta o mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas fica alegre com a verdade. Ele desculpa tudo, crê tudo, espera tudo e suporta tudo. O amor jamais acabará. Ele desculpa tudo, crê tudo e suporta tudo, Ele desculpa tudo, crê tudo, crê tudo, crê tudo, crê tudo. Tchau. 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 O matrimônio é uma vocação sublime. Para a nossa fé católica é um sacramento. E sacramento significa sinal visível da graça de Deus. Então significa que a união de vocês, o casamento de vocês, é um sinal da presença de Deus. É uma experiência da presença de Deus. Mas é claro que isso custa um desafio. Ter uma vida conjugal, entrar em comunhão de vida, é ter cumplicidade. E por isso é também um ato de coragem no sentido mais positivo da palavra. Tchau. 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 Tchau.